Como já é de costume a gente fazer unboxing aqui do Dia dos Namorados, né? Acho que é o terceiro ano em seguida que a gente faz, né? Verdade. O ano passado foi bem legal, eu consegui fazer uma inovação bem... Esse já não deu, porque foi tudo muito em cima da hora, foi tudo meio corrido, tumultuado. Estamos em quarentena, tá meio ruim pra gente, enfim, planejar algumas coisas. Nem tudo tá aberto, disponível, então a gente... Mas eu recomendo pra vocês olhar o unboxing do Dia dos Namorados que a gente fez no passado. Ficou bem legal, ficou rápido também, bem... Meu presente foi parar na geladeira. Vocês têm que laver com aqui. Vamos começar esse bicho aqui que a gente tá ansioso, porque a gente não sabe o que que um deu pro outro, eu tô com essa caixa aqui. Não faço ideia do que a glass mini me deu aqui. E ela também, assim que as caixas chegam, eu falo assim, vamos abrir rápido, porque... É ansioso. Nós não vamos falar os preços, porque é presente, né, gente? E nós delimitamos quatro livros pra cada, porque, né? Sim. A gente combinou, pra não acontecer mesmo no ano passado, que compramos livros iguais um pro outro. Então esse ano a gente criou algumas regras aí, falando assim, ó, não pode livro tal forma, somente um dos dois pode dar livro pro outro. Foi mais ou menos isso daí. É, nós temos algumas regras, pra não dar o problema que deu no ano passado. Enfim, separamos quatro livros pra cada e vamos lá, gente, porque eu tô muito ansiosa. Começa. Pode começar você. Eu até cremei que eu não tô falando. Antes de eu mostrar a coisa, eu sei, eu vou abrir, depois eu não sai. Deixa eu abrir. Eu comprei da Submarino pra ele, porque eu fui pagar boleto, né? Porque eu sou uma pessoa desempregada e eu paguei com o que eu tinha. E a Amazon não tava aceitando meu pagamento de boleto. E eu falei assim, Glauco... Eu não sei o que tava acontecendo. Deixa quieto, não é pra dar, não. Fica sossegada. Não. E no dia seguinte eu comprei o livro do sorteio e aceitou. Eu não sei se porque é o valor um pouquinho mais alto, né? Quatro livros, eu não sei porque a Amazon aceitou. Então eu fui pra concorrência, que aceita. Tá, dona Amazon? Dona Amazon, dona Magazine Luiza, todo mundo. Mostra aí. Qual que é o seu primeiro livro? Não, olha o próximo. Deixa a surpresa aí pra ver o próximo. Aí. Nossa! Nossa, que legal. Descanso em paz, meu amor. Você suspeitava desse livro? Eu falei pra você que tinha um clássico. Não, porque... Gente, e a capa é diferente porque eu li ele emprestado. É, há muitos anos. Eu vi um vlog no canal do Tami de Carve e me deu uma vontade de reler. E eu lembro muito bem o final desse livro. Muito bem de tanto que ele me marcou. Pra quem leu, conhece. Nossa, que gostoso. Sabe aquele livro que tem aquela sensação de nostalgia? Ai, que delícia. A folha é branca. Nossa, e eles tem umas figuras. Apesar de que o outro é de som que eu li também, mais antigo ele tinha. Ai, que legal. Provavelmente ele vai estar mostrando aí. Ele não tem orelhas. Letrinha roxa também. Nossa, não acredito que é esse. Ai, que gostoso. Que delícia ter me dado orelha. Eu falei que era um livro bem pequeno, né, que dá pra você ler e... Mas eu fiquei feliz, depois eu vou te contar sobre o que ele se trata, pra ver o que você vai achar. Muitas das vezes eu não sei o que que se tratam os livros aqui, tá, livros que ela colocou na lista. Não, não sei nem o que foi o meu. Mas ela tem um simples assim, não tem muito desenvolvimento, mas a história dele me marcou. Eu vou contar pro Micael depois. Tá. Enfim, né, vamos lá. A minha caixa tá aberta. Ai, que legal. Que feliz tem sido esse. Deixa eu jogar os sacos no chão. Ninguém pisa na faca, por favor. Ai, também você vê. Deixa eu ver. Não, peraí, peraí. Deixa eu pegar. Vou pegar o primeiro. Já pegou. Já pegou. Ah, eu falei que eu queria nesse livro vídeo, recentemente. Ah, a última viagem. Eu acho que eu vou cortar por isso aqui, ó. Eu meio que, eu meio que... Deixa eu jogar a sujida aqui no chão. Eu vou cortar isso aqui pra você, pra você pegar um por um, porque ele é... Ele é tipo de um bocinho. Não vem num box, mas ele vem grudado, então pra você pegar um por um. Não olha, fica aí. Então vamos lá. A última viagem é a Sheckleton. Eu fiz um vídeo falando aqui, recentemente, dessa história e... Vai fazer barulho? Não olha. É porque vai você pegar um por um. Pronto. É porque ele vem grudado. Ele é de um de um só. Agora só vai deixar aqui no link o vídeo que a gente fala sobre esse livro aqui, sobre essa história. É, vários eixos já falou, né? É muito interessante. É, quem acompanha a gente há mais tempo já sabe o que é, então. Eu só que ele era maior. O Miguel já falou desse livro e na hora que eu olhei assim, eu falei, ah, vai ele. Meu, eu tenho muito... Eu já tinha muito dele assim ler, né? Porque... Também com essa capa, não era o que você queria? É. Eu fiz um comentário, recentemente, que eu quero ler ele com outro livro. É, o Terror do Dan Simons. É ele? Acho que é. Ah, eu pesquisei, mas ele tava... Não, mas não tem problema. Eu já tô feliz de ter esse daqui. Qualquer coisa, quando eu for ler esse aqui, já compro outro pra poder ler junto. Esse eu sei que ele falou muito, então eu falei, pelo menos esse eu tenho certeza que ele vai gostar. O meu interesse por esse livro aqui se deu quando eu li o livro do Scott Kelly, Endurance. Eu acho que vai ser uma leitura bem interessante pelo fato de ser um livro de exploração, de expedição, né? Aquelas aventuras que a gente gosta de ler. Você fica emergindo na cama dessa viagem. Endurance é o nome do outro livro? Sim, sim. E como que essas pessoas sobreviveram por... Eu não lembro qual foi o período agora, mas tanto tempo. Como que eles sobrevivem a uma terra praticamente inóspita, sem alimento. Enfim, né? Vamos ver. Aguardem aí quando eu for gravar. Esse é o do cachorro? Sim. É uma leitura bem pesada, mas... Deixa eu ver se tá solto. Peraí, peraí. Tá, tá. Pode pegar. Nossa, você quisesse pagar do caro. Ah, eu quis dar esse livro por uma outra hora. A gente combinou quatro livros, então você tem a valor. É tão ruim. Você tá desempregada e você não poder dar os livros que você realmente quer. Glaucia, como que eu não quero? Eu queria o último viagem a Shackleton. É, mas eu queria dar outros melhores. Mas você não pode ter a valor. Gente, é horrível. Ano passado eu dei uns livros bem legais pra ele, mas esse ano assim... Não, você tem... Coração na mão. Peraí, deixa eu dar um palco aqui pra poder pegar. Porque não era grosso assim, não. Eu nem mostrei pro povo o fantasma da ópera. Nossa. Eu comprei porque é um passado eu te dei. Eu cortei um no Notre Dame. Eu falei assim, ah, eu vou dar um na mesma linha da mesma editora, né? Ai, ele não é tão pequeno, não. Ai, que gostoso. É comentada a edição. Mas é legal a comentada. É legal ter um monte de coisa. Nossa, há tanto de comentários. Tem mais comentários praticamente do que a história, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma parte que tá comentado. É, mas eu acho legal esses negócios da Zaha que vem comentado. Que acaba sendo, né, bem contextualizada a história. Nossa, que legal. Gente, eu não sei nada sobre a história do fantasma da ópera, nada. Mas a gente conhece a música. A música. Então, quando eu vou ler, eu vou completamente cega. Porque eu não sei nem do que se trata. Eu imagino literalmente o fantasma num teatro de ópera. A gente devia assistir teatros, né? Um monte de assírio. Pessoas que adoram livros, cultura, música, não assistiu. Nem sabe nada sobre o fantasma da ópera. Eu ia pegar pelo meio de surpresa. Porque olha esse livro, eu realmente não esperava. É que ele foi pelo meu checklist da Amazon. E eu acho que você vai ficar surpresa. Vamos ver, vamos errar. Vamos ver. Pega o leitinho, o primeiro. Ah, King Follet. Ou qualquer um lugar chamado Liberdade. Então você me deu um box aqui em Follet. É isso. Eu li os Pilares da Terra, então todo mundo... Na verdade é assim. Vamos lá. Vamos contextualizar aqui. É pra não ser gravado o bate-papo. Só que o que aconteceu? A gente guardou o livro aqui. E quando a gente guarda, a gente esquece. A gente não pode guardar. Tem que deixar na cara. E a gente esqueceu. Então, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente ainda não gravou o bate-papo. A gente sabe que tem que gravar. Então a gente vai falar sobre Pilares da Terra. Em algum vídeo por aí futuro. Vai sair daqui uns 4, 5 meses. E o Miquel já me falou várias vezes. A gente tem que gravar o bate-papo do Pilares. Já falou várias vezes. E a gente esquece. A diagramação dele é bem grande, né? Olha, eu gostei. É bem melhor ali. Embora assim, é... Nossa, é muito colado aqui no canto, né? E é livros que eu acho que eu também quero ler naturalmente. Porque, gente, eu me apaixonei pelo livro do Quem Foda. Eu fico pensando. Um livro do Quem Foda só de 390 páginas? Porra. É, mas é uma trilogia, na verdade, né? Publicado pela Kera, só me quero. Eu não sei do que se trata, mas eu já vou, assim... Despreocupado dessa leitura. Eu caio de cabeça mesmo. Tenho medo de não gostar. Tá? Eu posso ter algumas críticas, mas... Assim, no geral, eu acho que é uma leitura positiva. É, eu falei pro Mikel. Eu não tava na lista dele, mas é um autor que eu sei que ele gosta. Eu falei, pelo menos, acho que vai ser difícil errar. O que dizem seus olhos? Gente, eu nem... Esse livro aqui eu pus só pela capa. Eu não sei nem do que se trata. Ah, é? Não, mas eu li a sinopse. Deixa eu te dar. Eu dei os livros pra você olhando sinopse, tá? Alguns deles. Ah, eu vou pro pantalho. Qual que você falou que você queria ler? Você deu pra mim que você falou que eu queria ler também. É um desses dois ou eu vou pegar? É o próximo. O que dizem seus olhos? Eu não sei nem do que se trata. Deixa eu ver. Vai ser interessante. Vai, peraí. Vamos ler aqui a sinopse. Vai. Apesar de seus antigos seres miúdos... Enfim, enfim. Quando eu olhei essa capa aí, a primeira coisa que eu pensei foi... A mulher com os olhos de fogo. Aí eu olhei a capa e falei assim... Nossa, pai, será que é continuação alguma coisa? Não, não. Foi só pela capa. Sabe quando a gente tá navegando pela Amazon e tem aquelas indicições da Amazon? Quando a gente olha pela capa e eu falei... Ah, vou pôr no carrinho? Então. Com as capas ali. Como que é a dinamação dele? É boa? É boa. É da essência. Só que eu... Acho que eu queria botar mais. Eu dei. Deixa eu ver o próximo livro. Deixa eu ver o próximo livro. Próximo livro. Em flight. Acertei. Eu gosto de ficar em flight. Adoro. Noite escura, sabe? É por isso que eu cortei. Pra você pegar um... Não, porque ele veio. Não trabalhou tão bem em buraco da gulha. Prefaz, se parar os olhos e horas tem uma ótima história. Provavelmente aqui vai ter... Deixa eu ver qual que é o ano aqui da história. 1939. Pô, a gente vai ter um fundo aí político e... De guerra. De guerra. Que massa. Eu já não tenho dúvidas que eu vou gostar. Se eu não tivesse começado ontem a ler o segundo livro das Crônicas Saxônicas, com certeza eu ia pegar esse livro aqui pra poder ler. Pode ser o próximo. Ou ler em paralelo. Hum, não tinha nem gostoso. Mas o livro eu só quero ler um dia também. Eu acho que isso que eu leio eu vou te dar pra ler também. Sabe quando você compra o livro pra pessoa, mas já de olho? Então. É o caso do próximo aí que ela vai mostrar. Tá na minha lista? Claro que tava. Mas o que a gente deu ali pra mim? Esse último é seu, né? Não podia dar? Hã? Não podia dar? Ah, Miquel, você queria muito. Eu não acredito que você fez isso. Tava na sua lista. Ah, o que a gente combinou? Pera aí, pessoal. Vamos lá. O que a gente combinou? A gente combinou de não dar livro incomum do outro. Mas a gente combinou assim. Se um dos dois pode dar livro que tá na lista do outro. Só um. Aí eu falei assim, você vai fazer isso? Aí você falou que não. Porque tinha outro que eu queria isso aqui. Eu te dou futuramente. Ah, tázinho, gente. Ele queria muito. Não, claro que é de nós dois. Mas tipo assim, é que ele queria muito. Tá na sua lista, Fia. Tá na sua lista. Agora eu tenho que pegar e adivinhar qual que, né? Não gostou? Gostei. Então, tá pronto. É tipo assim, é porque eu queria ter te dado ele, sabe? Demorou? É um livro que ele queria muito. Mas não tem problema. Não, ele está de louça. Ele não se tocou disso. Não, isso é verdade. Ah, brincado. Olha o corte que lindo. O corte preto, ó. Gostei da diagramação dele, que ele é boa. Quando você quiser pegar, meu filho, pode pegar. Não precisa esperar eu ler, não. Porque às vezes eu demoro, tá? Só tem parágrafo, não tem fala. Aqui tem uns negocinhos assim, uns desenhinhos de instrumentos, né? De medicina. Vamos ver aqui mais se tem de diferente. Sérgio, como você vai ficar mostrando, né? Parece um livro bem perante. Pode ver vocês. Ah, bovinho. Não queria ter te dado esse. Ah, relaxa, Lá. Você aparece. Você aparece. É, agora eu posso abrir, né? É... O Voo da Vespa. Em uma etiqueta bem grande aqui, ó. Colado aqui atrás, tá? Pra nós caça, tá? Aí ele vai colocar o numerinho aqui. Um, dois, três. Embaixo da gente mostrando. Ou talvez não tenha ordem, né? Talvez seja histórias distintas, né? Mas... Ah, mas tá... É... Saiu muita cagada. O seu do... O seu do Cemitério. Ah, tem mais um livro aqui. Que veio junto com o da Glaucia, quando eu comprei. É, do sorteio. Então, ele veio junto aqui, tá? Eu tenho que ler esse livro esse mês. Eu tenho que inserir a capa dura. Eu não achava que não era, não. Já sabia, já. Que é o Cemitério do Stephen King. Eu não sei se tem algum outro livro anterior que vocês estão vendo. Eu sei que tem vídeo de algumas pessoas que veio com o Jack. Pra poder ler. Mas é outra edição, eu acho que é com o Jack. E você não paga barato, não. Pra não ser de capa dura, né? Ah, mas... É o nome, né? É o nome. Enfim, é... Deixa eu ver quantas páginas que são. São 400 páginas. Eu vou ter que... Mais de 400 páginas, na verdade. Eu vou ter que ler esse livro esse mês, tá? Pra poder... É a indicação de vocês. Eu acho que o livro do King eu vou ler muito rápido. É a letra grande, eu acho que ele é rápido. É dinâmico. Pelo menos a diagramação desses livros são sempre assim... Não, o Witch não é não. Ah. O Witch, aquele lá que você leu a redoma de vidro lá. Sobre a redoma. Sobre a redoma. Que você leu lá. É, também é pequeno. Tá? Só é grande, os livros menores do Witch. Enfim, é esse daqui, o Cemitério. Comentem aí se tem algum livro que vocês recomendam pra eu poder ler antes. Eu não sei. Nem. Às vezes a gente acaba pegando algumas referências, algumas informações. Quando você pega e... Lê. Se vai interferir, vai pegar spoiler de algum outro livro, né? É. De qualquer forma eu vou ter que ler, né? Isso mesmo. Mas deixem aí comentado, tá? Porque se for o caso, é... Né, eu já fico ciente já. Alguém já mandou um link uma vez, a ordem do King lá pra poder ler. Mas, enfim, é sempre bom ter opinião de vocês. Enfim, é isso daí. Deixa eu pegar aqui. Ah, 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 ah. Como sempre, o Miquel sempre dá um jeito de trapacear. Por que trapacear? Porque você comprou o livro que você queria. Mas tá na sua lista. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Tava na lista deles desejados. Tava na lista dela de Scooby. Então, pô... Eu não lembro que eu tinha colocado isso aqui. Né? Aí eu olho e falo assim, nossa, livro que desse legal. Ah, eu vou dar ele, sabe? Aí, beleza, né? Não vai estar mais porque eu excluí. E outro, eu comprei pela sua lista da Amazon. Mas, nossa, uma das condições é a gente não comprar livro que o outro teria em comum. A gente combinou isso daí, Glaucia. A gente, ó. A gente combinou. Falou assim, apenas um dos dois dá livro que tá na lista um do outro. Aí você rouba. É sempre assim. Mas não tá combinado? Gente, toda vez o Miquel rouba em alguma questão. Se você tivesse ganhado esse livro aqui, você estaria reclamando? Por que não? Eu tô com ele. Sabe por quê, gente? Eu já vi ele diariamente falar o quanto ele queria. Eu não importo se eu vou ter o livro aqui na minha estante ou na sua. O importante é ler e conhecer a história. Quando ele quiser, pode pegar pra ler, mesmo sejam de mim, porque eu sei que ele tá com muita vontade. Enfim, galera, é isso daí. Mas nós queremos saber o que vocês ganharam também de presente de desnamorado. Mesmo que não seja livro, vocês ganharam caixa de bombom, seja o que for. Conta aqui pra gente. Vamos falar, né? Sobre sejam de trocar ideias de presentes. Quem não ganhou, quem não tá namorando, não fique triste, né? Pra tudo tem um momento, pra todo mundo tem hora. Eu demorei pra encontrar o Miquel. Eu casei tarde, tá? Enfim. Quebrou muita carne, né, Glaucia? Quebrei. Faz parte da vida, gente. Eu sei que na hora é difícil, a gente chora, a gente esguela. Mas depois que a gente encontra a pessoa certa, a gente... Tá, vamos conversar aqui embaixo, o que vocês acharam das nossas aquisições. Tô muito feliz. Eu também tô. Também tinha esperado. Você ficou mesmo? Claro que eu fiquei. Olha só. A incrível viagem hashtag, então. Eu só sabia que tinha certeza que ele queria. O pessoal geralmente me manda o link do quem foda e fala assim, ó, tá barato. E acaba que nunca tem oportunidade de comprar. Né, o pessoal sabe que... Mas ele tava um pouquinho mais caro do que na... Às vezes ele já tava em promoção, lembra? Mas ele tava mais carinho. Não tem problema não. O quanto lado é isso aqui? É melhor. Tá? Eu tô muito emocionada. Eu agradeço isso pra começar aqui embaixo. Vou deixar o link de compra desses livros aqui embaixo pra vocês... Se quiser comprar, pra ler com a gente também. E deixar nosso site social pra vocês não seguir por lá. Isso aí. Tá? E daqui a dia tem mais unboxing pra vocês. Até mais. Tchau.